Bom dia meus alunos do sétimo ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre plantas. As plantas constituem o reino, reino plante ou reino das plantas. O reino das plantas são divididos em quatro grupos, briófitas, pteridófitas, genospermas e angiospermas. Cada uma delas possuem características bem diferentes. Os principais critérios para a classificação das plantas são tecidos vasculares. Tecidos vasculares formam os vasos condutores de seiva, responsáveis pelo transporte dos líquidos que circulam pelas plantas. Ela precisa de alimentos de seiva bruta, composta por água e sais minerais. Seiva elaborada, composta por glicose, que é o resultado da fotossíntese. Tecidos avasculares. Quando as plantas não apresentam vasos condutores de seiva e são de pequeno porte, como exemplo, as briófitas. Órgãos vegetativos, flores, frutos e sementes. Observe a classificação das plantas. O reino das plantas podem ser avasculares e vasculares. As vasculares não apresentam vasos condutores. O grupo das briófitas. Vasculares podem possuir sementes e não possuir sementes. Sem sementes são do grupo das pteridófitas. E com sementes, sem frutos são as ginospermas e com frutos as angiospermas. Vamos conhecer as briófitas? Exemplo, musgos e hepáticas. Os musgos são tapetes verdes que formam sobre as rochas e raízes de plantas. Mas elas só existem em lugares úmidos. O musgo é uma planta muito pequena. Sabe por quê? Porque as briófitas não possuem vasos condutores de seiva. São avasculares. Transportam os nutrientes passando de uma célula para outra, por difusão. O grupo das briófitas não possuem raiz, caule e folha. Mas elas possuem risoide, que faz a função da raiz, cauloide, que faz a função do caule, filoide, que faz a função da folha. A reprodução das briófitas são plantas de pequenos portes, em média 1 centímetro. Não tem vasos condutores. Sua reprodução é por alternância de gerações. Na fase assexuada ocorre a produção de esporos, que caem no chão. Eles são espalhados pelo vento e pela água. Germinam e formam novas plantas. Na fase assexuada, a água transporta os gametas masculinos até os gametas femininos, possibilitando que se encontrem. Portanto, se nessa fase as plantas não estiverem em um ambiente de grande umidade, a reprodução das espécies não ocorrerá. Agora, outro grupo de plantas, as pteridófitas. Como exemplo de pteridófitas, temos samambaia, avenca, chaxim ou samambaiaçu. Desenvolve principalmente na mata atlântica, que está ameaçada de extinção. As pteridófitas possuem vasos condutores de seiva. Elas crescem bastante. Não possuem sementes. As pteridófitas possuem raiz, caule horizontal chamado de rizoma e folhas. A reprodução das pteridófitas. Observando a folha da samambaia, podemos visualizar os soros. Observe os pontinhos chamados de soros. Soros, local onde são produzidos os esporos. Os esporos são as estruturas reprodutivas que promovem a reprodução assexuada. Para acontecer a reprodução, precisa ter água. Precisa de umidade. Assim, os esporos irão germinar. Vamos memorizar sobre as pteridófitas. Os soros produzem esporos. Os esporos germinam em ambientes úmidos. Os esporos originam prótalo. No prótalo, produz gameta feminino e gameta masculino. Quando os gametas se encontram, ocorre a fecundação. Mas a fecundação só ocorre se tiver água. Também, nas briófitas, ocorre o mesmo processo. Precisa de água para se reproduzir. Ok, pessoal. Vocês gostaram? Hoje, vocês aprenderam um pouco sobre as briófitas e as pteridófitas. E até a nossa próxima videoaula. Obrigada! 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 Obrigada!